Auto 330 acessórios, uma capota marítima da L200 2017, da marca Flash Cover, dessa vez é o modelo top de linha, Flash Cover Roller Plus, o mais atual, tem esse sistema de abertura Trek, esse é o sistema mais moderno, para facilitar o acesso à sua capota marítima. Vem com as barras transversais embutidas na lona, dando a você também a opção de retirá-las, caso precise. Sistema de fechamento em baguetes, para dar maior vidação e um melhor acabamento, possui reforço nas costuras e você tem uma capota top de linha para a sua L200 Triton 2017. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para a sua SUV.